Mais um sucesso do Príncipe, os paletões pra tomar cachaça Arrochar gostoso e beijar na boca, hashtag desgraçada, verão do Príncipe Ela invadiu a minha vida, fazia mal o tempão que eu não sorria Conseguiu me apaixonar, um maquero tabo difícil de dominar Pra todo mundo eu falo bem dessa mulher, ela é tudo de verdade que um homem quer Até parece que ela adivinha o que eu tô sentindo, eu tô querendo Não importa o momento, eu com essa cara de bravo, doido maluco assustado Não acreditei que ela me deixou apaixonado, eu sou seu louco controlado Eu não sei o que você fez, só sei que me apaixonei, meu coração gelado descongela Quando eu estou do seu lado, eu sou seu louco controlado Ela invadiu a minha vida, fazia mal o tempão que eu não sorria Conseguiu me apaixonar, um maquero tabo difícil de dominar Pra todo mundo eu falo bem dessa mulher, ela é tudo de verdade que um homem quer Até parece que ela adivinha o que eu tô sentindo, eu tô querendo Não importa o momento, eu com essa cara de bravo, doido maluco assustado Não acreditei que ela me deixou apaixonado, eu sou seu louco controlado Eu não sei o que você fez, só sei que me apaixonei, meu coração gelado descongela Quando eu estou do seu lado, eu sou seu louco controlado Imagina aí você, se eu não fosse o bravo Se não quer nada do que é meu Por você posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Me reinvento, me recrio e viro o cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser quem você precisa E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Se você não gosta do meu carro Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo eu posso ser Quem você precisa E se eu fosse esse alguém quase perfeito? Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Quando existe amor O cachorrão não trai Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Frei RICARDO ZORI E meu TACOADRO ESTOURADO ARIBELANCHES INTERNIVO, 현rique MOTOS dues PAREDIHNHOKA PareIDÃO BR PARDÇÃO BERTINHO TAMO JUTO einen Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? É, qualquer pessoa apaixonada fica cega e surta Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado, carente de amor Eu nada pude dizer Você soube fazer Você me pegou Eu comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar pra te tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa Boa que esteja à toa Bem melhor do que você Que não me faça sofrer Johnny Tomejó Big, big, buga e açaí O melhor de Santa Maria Alô, Lincoln Tamo junto, irmã Em nome de Théo Santana Produções Alô, Magno, Lamaromotos Alô, Lanús Se você é top dele Arrocha e gostou O príncipe dos paredões A favor de Produções Simbora Esqueça tudo Peção Mix Gravando tudo ao vivo Alô, Medeiros do Robô Simbora Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes lhe falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás? Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão 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 R.R. Palpins, meu parceiro Ramon Estourado Meu parceiro Matheus Crede Alonate Você bora, Rojano, gostou teu filho Rodrigo e Prestes Tá tomar cachaça, desgraçada, cachorrão MV Divulgações, Júnior Danda de Propriar Bruna Mídia Índio Divulgações Meu parceiro Jeff Divulgações Alvo é o Moral de Telha Meu parceiro Tourinho das Frutas Tamo junto, meu irmão Só tenho um jeito de você entender Uma maneira que te faça enxergar Eu já cansei de discutir com você Não adianta mais falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você Perdi meu tempo com você Só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes vem se lamentando Sofrendo, sofrendo e chorando É tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Desgraçado Houve um tempo que eu não podia nem te ver Agora eu posso estar de frente a você De meu coração não sentir mais nada Não me desculpa lhe falar Mas tenho que dizer que agora mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais Tchau, 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 já vou E eu não volto atrás Tchau, tchau, já vou É tarde demais Tchau, tchau, amor Mas eu não volto atrás E já são cinco da manhã Não dormiu, só nasceu E vi que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida Tá falando com as amigas e mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Eu sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar um TVT com eles Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar um TVT com eles E já são cinco da manhã Não dormiu, só nasceu E vi que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida Tá falando com as amigas e mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar um TVT com eles Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar um TVT com eles Carlos Eduardo Divulgações P.U.C.D.S. Meu parceiro João Carlos C.D.S. David C.D.S. O Moral de Aracaju Luchan C.D.S. Barretinho Atacadão do Vila Luchan Ebaldos Paredão Paraíso das Flores O Paredão do Prince vão-se embora P.U.C.D.S. Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Falou que seus pais estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um pingo d'água caindo no mar Meu amigo nato estourado Alô, bolinho metralha Matheus Crede Com pressão, Everton Som Alô, Rodrigo Amendoim Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Falou que seus pais estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Desgraçado Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sentível Eu abro, eu abro, eu abro, eu abro Música Massinho da cast Produções O foda é que eu sou louco pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está num quarto escuro Com Raina eu juro não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser transa, mas eu acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que eu sou louco pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está num quarto escuro Com raiva eu juro não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser transa, mas eu acabei me envolvendo Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Rafa Boy Produções, Gilvan Veículos Pra tomar cachaça Galiquinho Show Galiquinho Show Galiquinho Show Sim, pô Alô Rodrigo, empréstimos Vitória da Costa, vídeo, salve Atualizações de Moita Bonita Meu parceiro Matheus, atualização de Japaracuba Nunca cedei pancadão Você teve a oportunidade E a felicidade estava em suas mãos E pena que você foi covarde E só feriu meu pobre coração E você rodou O tempo passou Nenhum beijo encaixou E nem vai encaixar E foi preciso me perder Pra me valorizar E hoje eu comemoro Pra tu só lamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro Pra tu só lamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Desgraça Desgraça Estoura o príncipe meu fio Luizinho, atualização, luquinhas, divulgações Da Pliuá, divulgações, Natan Cedês, Portal RM Você teve a oportunidade E a felicidade estava em suas mãos E pena que você foi covarde E só feriu meu pobre coração E você rodou O tempo passou Nenhum beijo encaixou E nem vai encaixar E foi preciso me perder Pra me valorizar E hoje eu comemoro Pra tu só lamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro Pra tu só lamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Meu parceiro Diego Mota Meu Uber é estourado Rodrinho do Palho Mano, premiações Alô, major, Eduardo Tamo junto, colado Se foda É o príncipe dos paredões, meu filho Enquanto a desgraçada Errou comigo A amiga dela cuidou de mim Alô, barretinho, atacadão do milho Paredão, paraíso das flores O paredão do príncipe Vai cachorrão Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo A sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você Ela cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Cleiton, Motos, Instância Alô, Mendonça, Mude Macas Meu amigo Renato Prado Maria Seminovos Alexandre Ícaro R.R. Palpites E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo A sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo A sua amiga cuidou por você Ela cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou Galera, essa é nossa viu Composição minha Vinícius Amaral e Rafa Boy Produções Se liga só A desgraçada chegou Me chamou de canto e a gente conversou Não dá certo Em poucas palavras ela me falou Tudo bem se a gente não dá certo Você vai pra um lado e eu vou pro outro Só não me venha com essa cara lisa Dizendo que quer voltar de noite Eu vou tomar cachaça Arrochar gostoso E beijar a boca Você vai sofrer quando me ver com outra Você vai sofrer quando me ver com outra E vai bater saudade Vai lembrar de quando eu te deixava louca Você vai sofrer quando me ver com outra Você vai sofrer quando me ver com outra Estoura o príncipe meu filho Pra tomar cachaça Desgraçada Se for Melhor repertório do Brasil Tudo bem se a gente não dá certo Você vai pra um lado e eu vou pro outro Só não me venha com essa cara lisa Tá dizendo que quer voltar de noite Eu vou tomar cachaça Arrochar gostoso E beijar a boca Você vai sofrer quando me ver com outra Você vai sofrer quando me ver com outra E vai bater saudade Vai lembrar de quando eu te deixava louca Você vai sofrer quando me ver com outra Você vai sofrer quando me ver com outra Em nome de Rafa Boy Produções E Chuvão Veículos O Príncipe dos Paredões Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre é inocente, mente que nem sente sempre, erra como nunca Era só terminar Era só terminar que eu deixava ser Estouro, príncipe, meu filho Pra tomar cachaça Melhor repertório do Brasil Olha o pena em portes Tamo junto, meu irmão DubaiPet.net Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre é inocente, mente que nem sente sempre, erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre é inocente, mente que nem sente sempre, erra como nunca Era só terminar que eu deixava ser Bezão, mix, gravações E estourando tudo Magela Locações de magras, tambunho de mão Neto, divulgações de colégio AG, atualizações O celular tocando, eu erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo O celular tocando, eu erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Aria de divulgações laranjeiras, MV divulga O historadinho da mídia, Mayone CDs Cheando a carreta de espantelo Tamo junto meu irmão Essa é pra tocar no São Pedro de Capela, Matheus Paraíso das flores, sarta pra trás Bora, Natim, Matheus Credo e Estorrado Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Alô Marcela, você é top, nega História, o príncipe, meu filho Barra Pearia, Lucas Maurício Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz É pra tomar cachaça Melhor repertório do Brasil Alô Pereira e Fortes No Bypete e Portnet Seu teco, hambúrguer e alô bruxo Nos palpites, meu amigo Bruninho Tamo junto, meu amigo E foi no sonho de verão Na praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Eu e você Eu vou ficar Eu vou ficar Tão sozinho Quatro semanas de amor Em noites de luar Em noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você 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 E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Cibó É o príncipe meu frio Repertório novo do príncipe dos paredões Atualizei de novo Estoura o príncipe meu filho Quando cê vai perceber que eu lubei pra te ter Te quero do meu lado eu sei Minha fama não é boa e o povo me chama de beijo tapado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de verde safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Meu amigo Raul Lô, o Serri Perventos O rei da bola da ação, Cleiton C10, espancadão Luizinho C10, uma hora dela Cajô Alô Romino Júnior, do Minuto da Música Nicolas Freire de Amparo Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de verde safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de verde safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você História, o príncipe, meu filho Sucesso do João Gomes Se for no melhor repertório do Brasil Boris C10 O cara das bandas Tô precisando de tempo, não vê 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 Amém. 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 Amém.